O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Toca o alarme, toca o alarme, toca o alarme, toca o alarme. Tem a polícia aqui fora, vamos reclamar. O pessoal manda a polícia aqui para a igreja, estamos sendo assaltados durante a missa. Então pessoal, perdoem, fomos assaltados durante a missa. Estamos todos meio chocados com isso que nos aconteceu aqui agora. Nós vamos continuar nossa missa. Lendo, proclamando o Evangelho. O Evangelho. Pedimos desculpas a todos por esse transtorno, coisas que acontecem no mundo de barbárie.